Olá, meus amigos e amigas, pessoal querido. Eu vou anunciar para vocês aqui, eu montei um curso para iniciantes. Se você nunca pegou no violão, você tem a oportunidade de pegar o seu violão e começar a tocar. Um curso simples, sem dificuldade, muito simplificado, da forma que eu ensino no YouTube, eu ainda simplifiquei mais no curso. Lá você vai aprender, afinar o teu violão, colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, vai aprender 17 batidas, vai aprender o que é cifra, um dedilhado universal para dedilhar todas as músicas. E vai aprender também campo harmônico e o treinamento para o seu ouvido, para você tocar de ouvido. Ouviu a música na rua, chega aqui, vai nessa cordinha, descobre em que tom ela estava e quais os acordes ela vai pegar. Isso você vai fazer com facilidade. E você compra isso pelo WhatsApp, me adiciona no Zap, me adiciona no Zap para este material, não é para receber aula no Zap, eu não dou aula no Zap, é para você entrar em contato, para saber sobre este material. Você compra e recebe pelo e-mail, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, para baixar em computador, colocar no pendrive, assistir na sua televisão ou no seu computador. Se você não tem computador, você baixa no Alan House, tá bom? Mas é um material que vai ensinar o iniciante do zero, aquele que sabe os acordes e não toca, aquele que tem muita teoria e não tem prática nenhuma, todos vão ser favorecidos com este material. Custa só R$100,00 esse curso. O outro curso que eu tenho é 50 batidas e shape de escala pentatônica. Esse é o segundo curso, também custa R$100,00. O outro material que eu tenho para você montar o seu lindo repertório, tocar uma noite inteira sem repetir uma música, 30 músicas cifradas em cada pasta, eu tenho 32 pastas, cada uma tem 30 músicas cifradas e custa R$30,00. Você vai me mandar um ok no zap, eu te mando as informações, você compra lá e recebe, baixa, faz seu caderno, imprime, faz seu caderno e pronto. É só tocar. Então, aprende a tocar violão no curso e aprende a montar o seu repertório com as pastas, tá bom? Entre em contato pelo zap para mais informações sobre este material, tá? Não é para aula no zap, é sobre este material. Muito obrigado, vamos para a música. Tchau. Olá pessoal, vou deixar para vocês hoje o ensinamento, batidas e acordes. Hoje eu vou estar ensinando, tá? E o que é que você vai aprender? Você vai aprender a tocar hoje Pássaro de Fogo da Paula Fernandes no tom de Ré maior. Quando eu baixo o tom e deixo num tom desse, gente, a minha intenção, na realidade, eu vou dizer a vocês o que é. Se eu deixo ela aqui, olha, a minha intenção é que os homens cantem nesse tom. Aqui, fica bom para os homens, todo homem consegue cantar nesse tom aqui. Pode ter a voz mais grave que for, mais aguda que for, ele faz isso. E a mulherada, as que tem a voz bem aguda, tá no mesmo tom, mas na oitava e de cima. As que tem a voz mais baixa, vai fazer nesse tom, tá bom? Tem mulheres que tem grave, que nem a Oceane, né? Que canta no tom, qualquer homem canta, ela canta, tá? Então, veja bem, Paulo Fernandes também tem a voz grave. Então, gente, o que eu vou fazer aqui? Olha, aqui, como a minha intenção é ensinar a vocês, a primeira coisa que eu faço é simplificar a música, tá? E agora o que eu quero fazer? Eu vou tocar essa música. Eu vou tocar ela e você vai cantar. E para que isso serve? Para você colocar a tua voz no tom, melhorar a tua... O teu tom, a tua audição, o teu ouvido, a tua afinação, que é a melhor palavra certa. O compasso, que é a tua cadência de cantar na hora certa, sem atravessar no acorde, tá? No tempo. Sem desafinar no acorde. E a tua coordenação. Você nem imagina o quanto que faz bem eu tocar aqui e você cantar aí, que você souber da música. Você vai sentir a tua voz sendo acompanhada e vai perceber que ela vai ficar dessa forma quando você tocar também, entende? Então, vamos lá. Vou fazer aqui no ré. A primeira palavra para vocês entrarem no tom é assim. Vai se entregar para mim. Agora você canta. Olha. Olha. A outra parte da música. A quê? A outra parte da música. Vem cá, você está a minha. E pra lá. Último ali, vinal. Outro e mais um de novo. E como diz o Raul Seixas, tudo acaba onde começou. Então veja bem, essa música é interessante. Você iniciou ela aqui, ela vem para o Si menor, vem para o Sol, o Lá. As duas primeiras partes da música, aí de novo o Ré, Si menor, o Sol e vem no Lá. Aí, nesse semirefrão que ela tem, vamos dizer assim, quando diz minha alma viajante, ela vem no Ré, no Lá, no Sol. Aí de novo, Ré, Lá, Sol e para no Lá. Aí entra o refrão, não diga para mim, ela vem aqui. Aí não nega a você, vem aqui, um novo amor, uma nova paixão. E aqui, diz para mim. Aí, tão longe do chão, é aqui, no Ré. Serei os teus pés, é aqui, no Si menor. Nas asas dos sonhos, aqui no Sol. Uma ao seu coração, aqui no Lá. Aí, permita sentir aqui no Ré. Se entregue para mim, aqui no Si menor. Cavalgue em meu corpo, aqui no Sol. Minha eterna paixão, aqui no Lá. E termina dizendo a frase, primeiro vai se entregar para mim. Para você que tem dificuldade de mudar o acorde na hora certa, isso aqui que eu estou fazendo é bom. Analise bem. Você vai dizer a frase, vai se entregar para mim? Está no Ré. Você já começa aqui no Ré direito, vai se entregar para mim? Na música. Aí, como a primeira vez, você vai fazer o Si menor. A palavra, como a primeira vez, aqui no Vez. Vai delirar de amor. Vem no Sol. Sentir o meu calor. Vem aqui de novo no Ré. E vai me pertencer para no Lá. Aí você faz esse Sol e vem. Som passando de fogo, vem aqui. Que canta ao seu ouvido de novo. Sim menor. Vai repetir as mesmas coisas. Vai virar esse jogo. É aqui. Essa palavra aqui, ó. Te amando feito louco. É aqui. Que é o seu amor bandido. E para aqui no Lá. Aí você faz o Sol e entra. Alvo viajante. Quando falar viajante, vem para o Ré. Entendeu? Coração independente. Fala no Lá. Por você, corre perigo. Um Sol. E você faz o Lá. Para entrar de novo. Na mesma outra parte do refrão. Que é a tua fim. É dos seus segredos. Tirar o seu sossego. Aqui no Lá. Ser bem mais. Faz o Sol. Que o Amigo. Aí para aqui. Para entrar no refrão. Não diga que não. No Ré. Não nega você. Si menor. E assim vai. Novo amor. Aqui. Como eu já expliquei. Aí vem aqui. Vem aqui. Então acho que fica fácil assim. Não é? Para vocês. Os acordes vocês já viram. Ré. Si menor. Sol. Lá maior. E só isso mesmo. Tá? Simplificado. Ré. Si menor. Sol. Lá. E Ré. Olha o que acontece. Tá bom. A batida. Você vai fazer o seguinte. O indicador desce e sobe. Que vai descer dois polegais. Indicador desce e sobe. E desce dois polegais. Desce. Sobe. E desce dois polegais. Faz isso duas vezes. Tá? Bom. Isso aí é moleza. Isso aí é moleza. Procurando uma aqui melhor com a palheta para você. Olha. Com a palheta você pode fazer essa batida aqui. Você desce e sobe. Você desce e sobe. Aí bate duas vezes para baixo. Desce e sobe. Desce duas. Aí depois você sobe e desce mais duas. Então. Desce e sobe. Desce duas. Depois você sobe e desce mais duas. Fica assim. Tá bom? Então gente. É isso aí. Se vocês gostaram desse ensinamento. Não esqueça de deixar o seu comentário. E o seu like. Isso ajuda demais o canal. E eu estou precisando demais dessa ajuda de vocês. Porque o YouTube de vez em quando dá uma bugada. E não manda notificação para os inscritos. E às vezes o vídeo não é divulgado. Entendeu? Ah. Escrito some. Estava escrito lá. Do nada desaparece. E eu não sei se a empresa. Trabalha com essa forma de querer ajudar a gente. Tipo assim. O escrito desapareceu. Nós temos aqui um controle para voltar ao normal. Não tem. Não tem. Você fica no prejuízo e pronto. Então. Se você deixar seu comentário. Deixar seu like. Você está ajudando a gente. A crescer o canal da gente. Tá? E deixar mais vídeos para vocês. É isso aí. Meus amigos e amigas. Um abraço a cada um de vocês. Meus agradecimentos pela parceria. Tchau. Fiquem com Deus. Valeu gente.